Música Esta é a história de como o Paraná modernizou a relação entre dois temas fundamentais para a cidadania no nosso estado, a educação e a alimentação. Sim, porque para aprender bem, os estudantes precisam se alimentar direito. E para que isso aconteça, o alimento precisa chegar de forma rápida e segura às escolas. E é aí que entra em cena o trabalho do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAREMATER. Música No Paraná, quase 10 mil toneladas de alimentos são distribuídas através do Programa Estadual de Alimentação Escolar, atendendo aproximadamente 3 mil instituições de ensino, entre escolas da rede pública estadual e conveniadas com as APAES, comunidades quilombolas e aldeias indígenas, em um universo de mais de 1 milhão e 100 mil alunos. Até 2013, cabia ao IDR Paraná apenas armazenar os alimentos, ficando ao encargo da Secretaria de Educação contratar o transporte até a sede dos municípios. A distribuição até as escolas era de responsabilidade dos gestores municipais, um modelo que onerava e atrasava a operação. A partir de 2013, em um processo de modernização do sistema, a Secretaria de Educação contratou o IDR Paraná para realizar o serviço de logística completo, ou seja, armazenamento, separação e montagem dos lotes e a distribuição nas escolas atendidas pelo programa. A missão da companhia passou a garantir que a merenda chegue em cada escola de maneira adequada e em condições ideais de consumo. Já parou para pensar na logística necessária para isso? Em menos de 30 dias, a merenda precisa estar em todos os pontos de entrega dos 399 municípios paranaenses, quase 3 mil estabelecimentos de ensino, muitos deles em comunidades afastadas como quilombolas, aldeias indígenas e ilhas. Para se ter uma ideia do processo, a operação começa na unidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde são recebidos e armazenados os alimentos não perecíveis. O trabalho envolve 50 funcionários que separam os alimentos em lotes individualizados e personalizados para cada escola. O novo procedimento garantiu mais segurança e rapidez na entrega, já que quando o caminhão chega na escola, o funcionário não precisa mais separar produto por produto como antes. É só deixar a embalagem lacrada e partir para outra escola, evitando avarias. O trabalho é mantido mesmo nas comunidades de mais difícil acesso. Veja, essa entrega será feita em uma comunidade indígena e na Ilha do Mel. Para isso, a merenda tem que chegar no litoral de Paranaguá, em Caminhões Ciders, de onde a carga é transferida para uma embarcação que leva até a ilha, onde a merenda é descarregada literalmente no braço. Graças aos resultados em agilidade, qualidade e segurança, o IDR Paraná teve seu reconhecimento pelo Conselho Estadual de Alimentação Escolar, entidade composta por representantes da sociedade civil, pais de alunos, professores e representantes dos poderes executivo e legislativo. E ao longo do nosso trabalho, que a gente tem acompanhado, a merenda chega pontualmente, ela vem toda dividida, o pessoal que vem fazer a entrega da merenda, eles entregam, colocam onde a gente pede para pôr, eles ajudam a gente a armazenar a merenda. O horário que eles vêm aqui na escola, como o nosso colégio é de centro, é muito difícil para eles estacionarem. Então eles vêm num horário alternativo, mas graças a Deus entrega tudo certinho, a quantidade é suficiente para os nossos alunos, então aqui nós não temos encontrado problema com a merenda. E é assim que estamos transformando a armazenagem e a logística da merenda escolar em um modelo de sucesso nacional e cumprindo uma missão sagrada, afinal, não transportamos apenas comida, carregamos conosco o alimento que constrói o futuro.